E aí Mostra quem sou, não quem não sou Sei que te incomodo, mas faz parte do meu show Você pode rir, tudo em vão Posso sorrir também, preste atenção Por isso eu canto, por isso eu digo Eu posso fazer tudo, em todos os sentidos Não ignore, essa é minha razão Só minhas ideias e não abro mão E sigo em frente, poder da mente Eu passo a minha rima de forma diferente Com precisão, corpo no chão Eu passo a minha ideia em forma de canção Cheguei chegando e não vou mais sair Quero ver que esse atrevo é me tirar daqui Eu tenho a ordem, eu sigo sete na mão E tudo vai tremer quando ouvir isso, então Só palavras não podem mudar É preciso lutar pra conseguir Novos rumos, ideias, um outro lugar Tudo que se constrói é o que fica aqui Faço, não acho, é ser ou não ser É bem mais fácil falar que fazer Não finja que não vê, que não está me ouvindo Quem não aparece, só fica assistindo Por isso eu canto, por isso eu digo A velha história da queda e do tiro Eu tenho a faca e o queijo na mão E você vai me ver quando ouvir isso, então De porta fora eu trago a cola Até o centro começo nas bordas Além do assalto também mal da gente Verdadeiros homens, também os delinquentes Cheguei somando e não pra dividir Tenho fé no meu caminho e não vou desistir Eu tenho a ordem, eu sigo sete na mão E você vai me ver quando ouvir isso, então Só palavras não podem mudar É preciso lutar pra conseguir Novos rumos, ideias, um outro lugar Tudo que se constrói é o que fica aqui Já me perguntaram por que foi que eu vim Me chamaram de maluco, mas eu sou assim Mas tudo que acredito pode acreditar Não tenho medo de seguir, nem medo de tentar Olhando que as palavras possam alcançar Eu faço muito mais do que falar, falar, falar Essa mensagem eu deixo pra você Eu faço muito mais do que falar Só palavras não podem mudar É preciso lutar pra conseguir Novos rumos, ideias, um outro lugar Tudo que se constrói é o que fica aqui Só palavras não podem mudar É preciso lutar pra conseguir Novos rumos, ideias, um outro lugar Tudo que se constrói é o que fica aqui